Minha tia terá que responder curiosidades sobre Xamã e vice-versa. Infelizmente, quem não acertar, terá que tirar uma peça de sua roupa. Acredito que vocês, assim como eu, não querem que seja minha tia, pois é uma visão difícil demais de realizar e voltar a dormir. Xamã, com que idade minha tia foi diagnosticada com gordura visceral? Aos 32? Eu não tenho gordura visceral. Não, eu já estou preocupada, isso vai com a tua barriga. Xamã, infelizmente, você não acertou. Pode ser um sapato, pode ser o que quer ser. Com quantos anos Xamã ganhou seu primeiro concurso de poesia, tia? Doze anos, dois meses, ainda estava no embrião. Doze anos. Vou mudar a história dele, não foi? Uma peça de roupa, tia? Sensual, tia, sensual. Sensual. Rabanada. A resposta era porra nenhuma, infelizmente. Pode ser só um, só um, só um, só um, só um, só um, só um. Tem dois, vou aproveitar. Xamã tem origens ancestrais, polonesas, indígenas, paranaenses. Indígenas. A resposta era holandesa. Eu sou holandesa. Infelizmente, tia, só calcinha. Tia, tia. Tá acabando o tema, não. Sim. Tia Ângela pratica um esporte toda semana. Que esporte é esse? Bocha. Futebol. Siririca. Futebol. A resposta era Siririca. Meninas, parem de ser oferecidas, vocês. Eu sou boas. Qual ator de cinema? Xamã tem tatuado no braço. Arthur Aguiar em Plouf de Fantasminha. Jack Nicholson em Iluminado. E Fabrão Nascimento também em Plouf de Fantasminha. Plouf de Fantasminha. Ah, tia. Vai ficar de sutiã aqui no palco? Ah, graças a Deus. Os seios de tia Ângela desceram quantos centímetros depois do terceiro filho? Letra A, três centímetros. Letra B, dez centímetros. Letra C, meio metro. Basta olhar. Três centímetros? A resposta é minha, tia não tem filhos. É isso! É isso! Sobrou uma bota. Só uma bota e você nada, né? Pô, tô fudido. E agora, infelizmente, não tem mais outro pra tirar. É valendo um beijo. Você topa? Topa? Tá vacinada, 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 vacinada. Qual o número? Eu não estou pensando. O número que tava pensando é beijo, é beijo. Tá vacinada, vacinada. Ah, ai! A fez isso! Ai!